Torcedores do Inter sofrem racismos por fãs do Nacional no Beira-Rio e o Grêmio enfrenta o Bragantino neste domingo. Um dos duelos que encerram a quarta rodada da competição é o duelo entre o Grêmio e o Bragantino, que entram em campo no domingo, às 7h30, na Arena do Tricolo Gaúcho. A Libertadores voltou a registrar nesta quarta-feira um caso de racismo contra os torcedores brasileiros. No Beira-Rio, os alvos foram os colorados, que acompanhavam o duelo entre o Internacional de Montevideo. Uruguais fizeram imitações de macaco e atiraram cadeiras na direção da torcida gaúcha. Em 2022, foram reiterados os casos do racismo contra brasileiros em partida da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Em reação ao aumento no registro de ofensas raciais, a Comebol elevou as multas para os clubes. Mas nessa temporada, não é a primeira vez que cenas semelhantes se repetem. O Boletim Esportivo desta sexta. Voltamos semana que vem.